Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês uma magia, tá? Esse ritual que é uma magia pra você sumir, tá? Com uma rival ou um vizinho aí que você tem e você quer sumir com ele que tá aí te atrapalhando, você pode fazer essa magia aqui, tá? É qualquer pessoa aí que você queira tirar de perto de você, tá? Tem muitas pessoas que pedem aqui no canal magia ali pra sumir com pessoa que tá atrapalhando ali no quintal, tipo é quintal e tem várias casas, aí eles tão pedindo ritual, tá? Pra tirar aquela pessoa dali que tá atrapalhando a vida deles, então esse ritual também serve pra isso, tá? Ali pra você tirar ali que é a sua rival, né? Seu vizinho dali de perto de você, então aí se você tem uma rival e você quer tirar ela ali daquele bairro que você mora, da sua rua, tá? Aquela vizinha ali fofoqueira e você quer tirar ela dali daquela casa perto de você, então vou te ensinar agora essa magia aqui, tá? O que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma pimenta, tá bom? Dedo de moça, vocês vão comprar em supermercado, tem que ser dedo de moça, tá? Um pedacinho aqui ó, de pano preto que vocês vão costurar aqui a mão mesmo, tá? Pega aqui um pedacinho de pano preto e costura, tá? Com linha, faz um saquinho, tá? Qualquer paninho preto que você tem, novo, tá bom? Não vai pegar resto de roupa não, pegou aí, comprou um pedacinho de retalho preto, fez um saquinho ó, a mão mesmo, com agulha e a linha, costura em volta, tá? Aí o nome aí dessa vizinha sua que você quer sumir com ela ou essa sua rival, o nome aqui num papelzinho escrito uma vez só. Então, o que que você vai fazer? Você vai abrir aqui a pimenta, tá? Abre a pimenta aqui em cima, colocou o nome dela aqui dentro da pimenta, aí você vai pegar essa pimenta, tá? Fez o saquinho aqui ó, fez o saquinho, vai colocar essa pimenta aqui dentro desse saquinho, tá? Vamos supor que eu fiz o saquinho, coloquei a pimenta aqui dentro do saquinho, tá? Com o nome dela já dentro da pimenta, tá? Então, entendeu? Abriu a pimenta, colocou o nome aí dessa sua vizinha, dessa sua rival, dentro da pimenta, pegou a pimenta, colocou dentro de um saquinho preto, que você vai fazer, tá? Pega um retalho de pano preto, qualquer tecido, costura ali a mão mesmo, com agulha, a linha, colocou a pimenta, tá? Fechou a pontinha ali que você colocou, costura também, fechou, vai ficar a pimenta dentro desse saquinho. Aí você vai colocar no chão, tá? Do lado de fora da sua casa, e vai pisar em cima, com toda a raiva, tá? Pra esmagar mesmo essa pimenta, tá? Então, você vai pegar o saquinho, com a pimenta aqui dentro, e vai pisar em cima, do lado de fora da sua casa. Pisa com raiva, tá? Com raiva dessa pessoa, pra ela sumir. Aí você vai pegar esse saquinho, tá bom? E vai ter que jogar em cima do telhado dessa pessoa, que você quer que ela suma dali, tá? Essa sua rival, essa sua inimiga, essa sua vizinha que você quer que ela suma. Você vai pegar esse saquinho que você já pisou nele ali com toda a raiva, e vai jogar ali em cima do telhado dessa sua vizinha ou dessa sua rival, pra ela poder ir embora, tá? Então, essa magia que ela não tem lua, não tem dia pra fazer. Então, você já deixa ali, deixa o saquinho prontinho. Só, você viu que essa vizinha sua, essa sua rival saiu? Faz a pimenta, coloca lá em dentro, pisa com toda a raiva dela, e vai lá, ó, e joga em cima do telhado dessa pessoa. A pimenta aqui vai ficar esmagada aqui dentro, tá bom? A pimenta vai ficar esmagadinha aqui, e aí você vai lá com esse saquinho já com a pimenta esmagada, e vai jogar em cima aí do telhado dessa pessoa, pra ela sumir aí, essa sua rival, sua vizinha, que não tá te deixando em paz. Essa magia, ela não tem dia, e nem tem lua pra você fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa magia, não vamos se esquecer aqui de deixar uma forcinha aqui pro nosso canal.